Olá, vamos falar hoje da fruta cajamanga. Essa fruta aqui está madura, foi colhida ontem pela minha mãe, ela me deu essa sacola de cajamangas. Eu estou fazendo um suco delicioso com ele e falando para vocês sobre os muitos benefícios dessa fruta. Ela é rica e fina, ela contém aí muitos benefícios para a saúde, ela sacia a fome, então ela é muito boa para a dieta, ela é muito boa também para a ansiedade, ela é muito usada para a ansiedade, controlar aí a ansiedade. Então, ela contém cálcio, magnésio, potável, vitamina E. Então, ela é uma fruta muito usada na culinária e para a saúde. Vamos fazer um suco delicioso. Aqui está ela descascada, já tirei toda a casca dela. Aqui é o caroço dela, ela é assim por dentro, o caroço do cajamanga. Olha isso, gente, que cremoso esse suco. Agora vou coar ele, né? Que delícia que deve estar. Dá de fazer sorvete também. Então, aqui está o nosso suco. Olha que delícia que ficou. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Curte, compartilhe com a sua família e amigos essa maravilha, que é o suco da fruta cajamanga, que você pode consumir ele no suco ou como a fruta, geleias, doce e é muito bom para a saúde. Até o próximo vídeo.